A gente tem que ver que não vai ser assim pra sempre, amém? Pra quem não me conhece, sou o pastor André, sou pastor de jovens da Lovely Church. Mas a gente tá aqui com a parceria com a New Life Church, começando esse culto em português das pessoas aqui de Springfield, da região de Springfield, pra que a igreja possa realmente parecer com a visão que a gente tem em Apocalipse, a visão que Deus dá dos céus, que são pessoas de todas as línguas, povos, raças e nações, se dobrando e adorando o Senhor. Amém? Eu gostaria, nessa noite, convidar o pastor Oswaldo, que tem feito parte da igreja New Life e hoje de manhã a New Life Church começou uma campanha que o pastor Oswaldo vai estar compartilhando e que, pra nós, que mesmo que não sejamos membros dessa igreja, mas somos irmãos em Cristo, acho que seria bom também pra que a gente pudesse estar abraçando eles e se juntando a eles. Boa noite, queridos. A igreja New Life começou hoje, se não me engano, são do dia 13, né? Se não me engano, me corrija, até o dia 27, 23, são duas semanas de jejum e oração. O desafio começou hoje, um desafio de crescimento espiritual e de crescimento numérico pra igreja local. Como os irmãos têm a parceria, eu entendo que nós somos o único corpo. O jejum de Daniel é que não é o jejum total, os irmãos escolhem, por exemplo, todo dia eu almoço tomando um copo de Coca-Cola. Eu só consigo almoçar com Coca-Cola. Então, aquilo é o desafio. Então, eu vou passar duas semanas almoçando sem tomar Coca-Cola. Os irmãos escolheram algo e abrir mão daquilo dali e poder, então, crescer espiritualmente e botar esse desafio nas mãos de Deus. Não adianta nada a gente vir pra cá apenas tocar, cantar, pregar e aí, o desafio. Então, eu estava conversando com o irmão Antônio por textos essa semana. Tudo que a gente for fazer aqui em prol do crescimento local com o trabalho com os brasileiros vai depender de oração. Tudo. É um planfeito que a gente fez pra começar a distribuir oração. O irmão Antônio vai trazer, vai explicar depois. Então, tudo aqui vai ser na barra de oração. Qualquer desafio é a barra de oração. Então, depois o irmão Antônio vai distribuir, né, com a ajuda do Jonathan, foi feito essa arte e aí, nos próximos dias, a gente vai estar botando no correio, o irmão Antônio tem uma lista dos brasileiros da região, então, a gente vai botar pelo correio, convidando pra poder participar do trabalho aqui no domingo. Então, isso aqui foi feito na barra de oração. Então, eu penso, querido, que se a gente não levar a sério a questão da oração e do jejum, os irmãos vão apenas estar fazendo uma viagem, todos os dias de volta pra cá, perdendo tempo, gasolina, né, e oportunidade de poder estar lá com a família, descansando porque amanhã começa uma nova semana. Então, já que os irmãos colocaram o desafio e o desejo de estar aqui, 15 dias, uma semana assim, uma semana não, duas assim, duas não, também abraçar essa causa do jejum e oração convidindo ser crescimento espiritual e crescimento numérico. E eu tenho certeza, como o André falou aqui, que em pouco tempo vai faltar cadeira no nome de Jesus, tanto pro culto da manhã, quanto pro culto da noite, amém? Amém. A gente sabe que a salvação é uma obra que só o Espírito Santo faz. E o que move o Espírito Santo é a oração do povo de Deus. Amém? Deus, 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 o pessoal até fala, ah, mas Deus não sabe o futuro, Deus, Ele não sabe o futuro, Deus, Ele não sabe o futuro, Ele sabe sim. E é por isso que Ele me chama a orar, porque Ele tem um propósito para a vida das pessoas e é no nosso orar, no nosso evangelizar, no nosso falar, em viver a rejeição, que as pessoas vão encontrar esse Deus que Ele serve e ama. Amém? Gostaria de convidá-los a se levantarem nessa noite e vamos adorar o nome do Senhor Jesus com canções. Boa noite, tudo bem? Essa música que a gente vai cantar agora fala sobre Deus querendo entrar no seu coração. Jesus vem ao seu coração, Ele não entra sem pedir. Ele bate na porta, Ele pede para entrar. Mas cabe a você querer abrir a porta ou não? E essa música fala um pouco sobre isso. Sobre você abrindo o seu coração para deixar Jesus o nosso reino. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei da glória, quem é o Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, quem é 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 o Rei da glória. Agora aqui entre o rei, Jesus, rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Levou, levou. Deus pai o abandonou, seu sol se eu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentrou. Todo poder das trevas, vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. E nada vencerá, seu grande amor. Oh morte onde estás, o rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. É pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. A terra estremeceu. A terra estremeceu. Ressuscitou. 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 他 está efe. Ressuscitou. O carde right não seokus canto como não. Resuscitou. Ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. Obrigado Jesus, pela sua graça, sua misericórdia e seu amor Pai. Obrigado pelo seu Filho que morreu na cruz por nós. Que a gente pode se lembrar de todos os dias Pai. Lembrando que a nossa vida é pra você, pra viver pra você, é completamente pra você Deus. Obrigado Jesus. Deus. 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 Recentemente eu, eu tava me sentindo meio morto, como ossos secos. Deus. 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 Tava me falando, eu tava conversando com Deus. Deus. Deus tá sempre chamando a gente. Deus. 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 Deus tá chamando a gente de volta pra vida. Deus tá chamando a gente pra criar um relacionamento de amor com Ele. Deus. 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 Os discípulos tinham uma amizade com Jesus, eles brincavam, eles conversavam sério, Deus chama a gente para ter um relacionamento com Ele, a vida é tão melhor quando você pode ser amigo de Deus, quando você percebe que você não está vivendo só para você, você não está vivendo para a igreja, você não está vivendo para a pessoa do seu lado, mas você está vivendo para Deus, claro, Deus vai mandar você fazer coisa para a igreja, para o seu irmão, mas você não está vivendo para eles, você está vivendo para Deus, você está vivendo porque cada dia você quer criar um relacionamento mais forte com Deus, cada dia você quer ir mais fundo, e eu acho que quando a gente percebe isso, é quando a gente quer construir nossa vida em Deus, é quando a gente vive de verdade. Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da minha vida, Tu és Senhor Fonte da salvação, só Tu és Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Santo Tu és incomparável Tu és incomparável Tu és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Música Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Música Digno da minha vida, Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor distribution Digno da minha vida, Tu és Senhor És inigualável Abrir os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor Que faz mudar o mundo Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser avalado Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser avalado Sordo És incomparável És inigualável Abrir os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor Que faz mudar o mundo Santo És incomparável És inigualável És inigualável Abrir os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor Que faz mudar o mundo Deus Deus Pai, muito obrigado Por esse dia Que o Senhor nos deu Muito obrigado Porque a gente pode Se reunir aqui Pai Em seu nome Na sua presença Amo em sua palavra Do pastor Pai Que ela possa entrar Nos nossos corações Pai Que a gente receba E que a gente aprenda E que a gente saia daqui Pai Se sentindo renovados Pai Não como ossos mortos Não como ossos secos Pai Mas que o Senhor Possa botar o seu sopro De vida Na gente Pai Que o Senhor Possa fazer a gente Entender que A gente é pra sair daqui Mas continuar lendo Continuar procurando Continuar orando Pai Que a gente vem pra cá No domingo Só pra Esbaldar Pai A gente Vem cheio Pra dar mais Muito obrigado Por esse dia Muito obrigado Pelas coisas Que o Senhor não dá Perdoa os nossos pecados Pai E renova Os nossos corações As nossas forças Que a gente possa Sai daqui Querendo um relacionamento Com você Que a gente possa Sai daqui E falar Eu quero viver Diferente Eu não quero Vim só pra igreja Cantar Ler minha bíblia Aqui e lá Mas eu quero Ter um relacionamento Com você Muito obrigado Por tudo que o Senhor fez Em nome do Senhor Jesus Amém Se você Trouxe Seu dízimos E ofertas No som Do instrumento Você pode trazer E Entregar As suas ofertas É Tchau E Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se não, fala, pera aí um pouquinho Segunda Pedro, capítulo 1 Nós vamos ler vários versículos Mas não tantos, não se preocupem Segunda Pedro, capítulo 1 Vamos orar, irmãos, antes de lermos Senhor, precisamos da Tua presença Precisamos da Tua direção Precisamos da Tua sabedoria Precisamos do mover Do Teu Espírito para abrir os nossos olhos Para nos dar entendimento Para que possamos Ser transformados pela Tua Palavra Sermos transformados Pela Tua presença Para que possamos ser conformados A Tua imagem e semelhança, Deus Então, Senhor, fala conosco Fala conosco, Pai Queremos Te ouvir Queremos Te ouvir, Deus Fala conosco É o que oramos Com fé em Cristo Jesus Amém Segunda Pedro, capítulo 1 Começando no versículo 1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Aqueles que, mediante a justiça De nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Receberam conosco Uma fé igualmente valiosa Graça e paz lhes sejam multiplicadas Pelo pleno conhecimento De Deus e de Jesus O nosso Senhor Seu divino poder nos deu tudo O que necessitamos Para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento Daquele que nos chamou Para a sua glória e virtude Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas E preciosas promessas Para que por elas Vocês se tornassem participantes Da natureza divina E fugissem da corrupção Que há no mundo Causada pela cobiça Por isso mesmo Empenhe-se Para acrescentar a sua fé A virtude A virtude O conhecimento Ao conhecimento O domínio próprio Ao domínio próprio A perseverança A perseverança A piedade A piedade A fraternidade E a fraternidade O amor Porque se essas qualidades Existirem E estiverem crescendo Em sua vida Elas impedirão Que vocês No pleno conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes E improdutivos Todavia Se alguém não as tem Está cego Só vê o que está perto Esquecendo-se Da purificação Dos seus antigos pecados Portanto Irmãos Empenhe-se Ainda mais Para consolidar O chamado E a eleição De vocês Pois se agirem Dessa forma Jamais Tropeçarão E assim Vocês estarão Ricamente Providos Quando entrarem No reino eterno De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Essa é a palavra De Deus Se você Já serviu No exército Seja no Brasil Seja nos Estados Unidos Levanta sua mão Eu gostaria De ter servido Mas eu não servi Porque eu estava Aqui nos Estados Unidos E do jeito Que eu sou mole Eu acho que foi Misericórdia de Deus Que eu não ia aguentar O batido da lata não Mas no exército Existe algo Algo Uma frase comum Que a gente usa Em outros âmbitos da vida Que é positivo E operante Quando o exército Está em missão Eles precisam Estar conectados Porque nem sempre Eles estão Um do lado do outro E um à vista do outro Então eles têm Sempre uma pessoa Responsável Pela comunicação E essa pessoa Testa a comunicação Com todas as pessoas Ela liga o rádio Ela testa E ela fala Positivo E operante A outra pessoa Positivo E o radiologista Não sei O cara do rádio Fala Operante Positivo E operante No exército De Deus Pedro Pedro nos fala Algo que é parecido Porém um pouco Diferente No exército De Deus Deus precisa De pessoas Que sejam Produtivas E operantes Produtivas E operantes Como sermos Produtivos E operantes Vê no terço Vê no versículo Oito Porque essas qualidades Se essas qualidades Tiverem em vocês Crescendo em sua vida Elas impedirão Que vocês No pleno conhecimento Do Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes E improdutivos Deus precisa De pessoas Que sejam Operantes E produtivas Eu e você Precisamos ser Operantes E produtivos Como que a gente Pode ser Operante E produtivo Olha no versículo 3 A começar Pedro Antes de falar As coisas Que a gente Precisa fazer Para ser Produtivo E operante Ele fala O que Deus Já fez Ele diz assim Seu divino Poder Nos deu Tudo Do que Necessitamos Para a vida E para a piedade Por meio Do conhecimento Por meio Do pleno Conhecimento Daquele Que nos chamou Para sua Própria glória E virtude Para a gente Ser positivo Para a gente Ser produtivo E operante A gente Precisa Saber Que é o poder De Deus Que opera Em nós É o poder De Deus Que Que gera Fruto Em nossas vidas Eu não sei você Mas eu tenho Mas eu tenho muito hábito Ruim Muito hábito Ruim Por exemplo Eu gosto de um McDonald's Gosto muito Adoro McDonald's Chega a ser quase Idolatria Aí eu tenho que pedir Misericórdia Perdão a Deus Mas eu amo McDonald's Eu sozinho Não consigo parar De comer McDonald's Mas se o meu pai Fala Não faz isso Se minha mãe Me proíbe Porque eu tenho Temor A ela Se minha mãe Me encoraja A falar Meu filho Come uma coisa Saudável Eu faço um hambúrguer Vegetariano Para você Eu faço uma Outra coisa gostosa Mas não come McDonald's Aí fica um pouco Mais fácil E eu Com as minhas forças Eu não consigo deixar De ir no McDonald's Eu vou ir pelo menos Uma vez por semana Se não Muitas vezes Quando Eu tenho um amigo Que está Fazendo Quando eu tenho um amigo Que está fazendo Muita coisa Que eu vejo Não está sendo bom Para a vida dele Não está sendo Bom para a família dele Eu não consigo Apesar de Tentar Falar Conversar Tentar Tentar explicar Olha Olha onde você estava Olha onde você está agora Olha as atitudes Que você tomou E olha as consequências ruins Que isso gerou Eu não consigo mudar O coração do meu amigo Porque é um coração Só o Criador Que criou a pessoa Que criou o coração Que criou a alma Que consegue transformar A nossa salvação E a nossa produtividade A nossa operação No reino de Deus Apesar Apesar do nosso Tentar Do nosso esforçar Do nosso levar a sério Do nosso ler a Bíblia Do nosso orar Do nosso jejuar Quem faz a obra É o Espírito Santo De Deus É o Espírito Santo De Deus Se a gente Quer ser produtivo E operante No reino de Deus A gente precisa entender Que é o poder divino De Deus Que opera em nós Porque a verdade é Se a gente está indo Só no nosso poder A gente consegue fazer Muita coisa Muita coisa Não vou mentir não Deus deu muito dom A gente já Deu dom Deu dom de cantar Dom de servir Dom de cozinhar Pô, Eduardo cozinha Que parece chefe De restaurante Cinco estrelas Ele consegue Atrair muita gente Ele consegue Espalhar o evangelho Para muitas pessoas O aro com dom de inglês De ensino Ele pode ensinar Muita coisa Mas só Quem vai produzir O fruto de almas E vidas É o Espírito Santo De Deus E é o poder divino De Deus Que opera em nós E faz isso Através de nós Para sermos produtivos E operantes Temos que saber Por que somos chamados Ou pra que somos chamados Olha ainda no versículo 3 Por meio do pleno conhecimento Daquele que nos chamou Para própria glória e virtude Queridos Eu e você Fomos chamados Resgatados Trazidos Da treva Para a luz Para a glória de Deus Para a glória de Deus O Espírito Santo Ele só vai operar Em nossas vidas Ele só vai mudar Coisas nas nossas vidas Coisas que vão levar A glória A Deus É por isso que Muitas vezes Existem muitas orações Que eu faço Que Deus não responde E eu dou graças a Ele Por isso Na hora não Na hora eu falo Por brincadeira Em Deus Achava que o Senhor Era um pai bom Que ia me dar Tudo que eu precisasse Ia me dar De mão aberta Mas Deus Tudo que Ele faz Nas nossas vidas Tudo Tudo É para a glória dEle O Espírito Santo Vai te dar o dinheiro Que você precisa Para a glória dEle O Espírito Santo Vai ajudar você A criar novos hábitos Que sejam para a glória dEle O Espírito Santo Vai trazer a vocês As pessoas As esposas Os amigos certos Que sejam para a glória dEle No tempo dEle Para a glória dEle Se a gente quer ser produtivo E operante A gente precisa Aprender A discernir As coisas Que são Para a glória de Deus Porque muitas vezes A gente se frustra Com aquilo que a gente Não recebe de Deus Porque na verdade Deus tem algo melhor preparado Que traz a Ele mais glória E que é melhor Para as nossas vidas Se a gente quer ser Produtivo E operante A gente precisa Aprender A confiar Que a obra Que o Espírito faz Pelo divino poder De Deus É para a glória DEle Não nossa Para a glória DEle Versículo 4 Dessa maneira Ele e Deus Nos deu As suas grandiosas E preciosas promessas Para que por elas Vocês se tornassem Participantes Da natureza divina E fugissem Da corrupção Que há no mundo Causada Pela cobiça Participantes Da natureza divina Se a gente Quer ser Produtivo E operante No reino de Deus A gente Tem que entender Que a salvação Que a obra de Deus Nas nossas vidas Que acontece através Do poder Do Espírito Santo É para que A gente Possa ser Participante Da natureza divina De Deus Você entende isso Você entende isso Quando Deus criou A gente Ele criou A gente Imagem e semelhança Dele Quando as pessoas Olham para a gente Elas devem ver O Criador Elas devem ver O amor A alegria A paz De Deus Mas a gente sabe Que por causa Do pecado Isso tudo Foi distorcido E quando as pessoas Muitas vezes Olham para nós Elas veem O mal Elas veem O pecado Mas a obra De Deus A obra que o Espírito Santo Está fazendo Para que possamos Ser produtivos E operantes É restaurar A nós Fazer de nós Participantes Da natureza divina De Deus Que agora Então Hoje Mesmo sendo falhos Quando as pessoas Olham para a gente E quando elas veem Os nossos erros Mas elas veem também O perdão Que a gente pede A misericórdia E a graça Com que a gente trata Os outros Que também erram conosco Que a forma Que elas veem Como a gente ama Uns aos outros Que elas possam Ver novamente O Criador O Espírito Santo Está trabalhando Nas nossas vidas Para que a gente Possa ser participante Da natureza Divina de Deus Aquilo que o pecado Corrompeu O sangue De Jesus Vem E rasga E faz Todas as coisas Novas Tudo Se fez novo Aquele que está Em Cristo Nova criatura É Todas as coisas Se passaram Tudo se fez novo Se a gente Se a gente quer ser Produtivo E operante No reino de Deus A gente precisa entender Que é o Espírito Santo Que faz Através do divino poder E tudo que ele faz É para a glória De Deus E o que ele faz É nos fazer Mais parecidos Com Jesus Cristo Para que ao olhar Para nós As pessoas Possam falar É isso que eu quero Para a minha vida Não porque o Fernando É muito top Apesar dele ser muito top E não porque o Oswaldo É muito gente boa Apesar dele ser Muito gente boa Mas porque quando elas Olham para eles Elas veem Jesus E elas falam É isso que eu quero Na minha vida O Espírito Santo Faz de nós Produtivos E operantes Nos conformando A imagem de Cristo E como isso acontece O que a gente faz Isso é o que o Espírito Santo Está fazendo Beleza Show de bola Mas o que eu faço Então Versículo 5 Por isso mesmo Por esse motivo Porque o Espírito Santo Com o seu poder divino Está trabalhando em você Porque você foi chamado Para a glória dele Você foi chamado Para ser participante Da natureza de Deus Por esse motivo Empenhe-se Para acrescentar A sua fé A virtude A virtude E o conhecimento Ao conhecimento O domínio próprio Ao domínio próprio A perseverança A perseverança A piedade A piedade A fraternidade E a fraternidade O amor Porque se essas qualidades Estiverem Existirem E estiverem Crescendo em sua vida Elas impedirão Que vocês No pleno conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes E improdutivos Zach Zach back there Can I have The Russian Dolls Please Quando eu leio isso Sabe A virtude Adicional Conhecimento Ao conhecimento Adicional Domínio próprio A domínio próprio A perseverança A perseverança A piedade Quando eu leio isso A imagem que eu tenho Às vezes é disso Eu não sei se você Tem uma avó Mas toda avó Tem que ter Um boneco desse São chamados Bonequinhas russas O que são as bonequinhas russas? É uma boneca grande Mas ela é oca por dentro E aí você tira a tampa dela E tem outra boneca igual Às vezes as bonecas são diferentes E eles têm uma família Tem pai, mãe Irmão, irmã Então você vai tirando E vai pondo um Tirando Tem outro Tirando Tem outro Essa é a impressão Que eu tenho muitas vezes Do que é isso Adicionar A virtude O conhecimento Ao conhecimento A piedade Mas O Espírito Santo Ele não Não trabalha Com coisa artificial Assim Toda vez que a Bíblia Se dirige ao trabalho Do Espírito Santo Nas nossas vidas É um fruto Que ele dá Porque a partir do momento Que o Espírito Santo Vem sobre nós Tudo que ele faz É natural Tudo que ele faz Vem dele Vem de Deus É um fruto Ele não está forçando Nada nas nossas vidas E é diferente A gente acha que às vezes A gente tem que Pegar essa boneca Beleza Não Eu estou show Agora Na Na virtude Agora eu vou pegar A bonequinha do conhecimento Põe ela aqui dentro Não, beleza Agora o conhecimento Está show E aí agora Eu vou pôr o domínio próprio Agora que eu já Tenho domínio próprio 100% Eu vou adicionar Perseverança E assim vai A gente acha que a gente Precisa estar 100% Em todas as coisas Para poder crescer Mas o Espírito Santo Ele sabe Ele conhece O meu e o seu coração Ele sabe Que a gente não é perfeito E muitas vezes A gente Fica tentando Comprar bonequinha Tentando Terminar uma bonequinha Quando o Espírito Santo Está tentando trabalhar Em outras áreas Da nossa vida E a gente nem percebe Quando na verdade O que deveria ser É mais ou menos Isso aqui Zé Can I have the tree? Se você É um lenhador Ou já leu Uma revista Ou outra Sobre lenha Você sabe Que os anéis Das árvores Indicam O tempo dela E em sua maioria Quanto mais anéis Maior é o tronco Quanto maior é o tronco Mais profundas São as raízes Quanto mais profundas São as raízes Mais forte é a árvore Qualquer tempestade Qualquer coisa que vier Mais forte é a árvore E a obra do Espírito Santo Muitas vezes Ao invés de ser Uma bonequinha E você deixa ela Toda terminada E outra bonequinha E você deixa ela Toda terminada Não é bem assim Ele planta em nós A semente De Cristo Ele planta em nós A lei Paulo fala Vocês não estão mais Sobre a lei Porque a lei Está escrita no seu coração E o Espírito vem E trabalha nas nossas vidas E o que acontece é O domínio A perseverança Todas essas coisas Todos esses anéis Já estão lá dentro E eles vão crescendo Conforme a gente Rega O mover do Espírito Santo Conforme a gente Vai podando as coisas Nas nossas vidas Que afastam a gente Do Espírito Santo O tempo vai passando E a árvore vai crescendo E as raízes vão se aprofundando A nossa fé Se aprofunda E o Espírito Santo Vai adicionando Ao conhecimento A virtude O conhecimento Ao conhecimento A piedade E assim Vai Domínio próprio Perseverança Piedade E assim vai O Espírito Santo Quer que eu e vocês Sejamos Positivos Produtivos E operantes Produtivos E operantes Deus Nos deixa aqui na terra Por um motivo Um motivo Glorificar o nome dele E no mundo que a gente está hoje Qual é o melhor jeito De glorificar o nome dele Se Se A vontade do Pai É que nenhum se perca Qual é o melhor jeito De glorificar a Deus A não ser Vidas Vidas O Espírito Santo Vem sobre nós Com o poder divino De Deus Ele nos conforma A imagem e semelhança De Deus Para a glória De Deus E ele adiciona Essas coisas Nas nossas vidas E ele vai trabalhando E as vezes O seu domínio próprio Não está 100% Mas o Espírito Santo Não está trabalhando Só no seu domínio próprio Ele está trabalhando Na sua perseverança Na sua piedade Na sua virtude Tenha paciência Eu não sei você Mas eu não tenho paciência Comigo mesmo Eu não tenho misericórdia Comigo mesmo Muitas vezes Porque eu olho Para mim E eu falo Deus Eu já devia Estar tão melhor Eu já devia Saber pregar Muito melhor Eu já devia saber Muito mais da Bíblia Eu já devia tocar Muito melhor E eu fico reclamando Das coisas Que o Espírito Santo Faz na minha vida Hoje Quando na verdade Nem Deus Me olha assim Quando Deus Olha para mim Com paciência Sabendo onde eu estou Hoje Sabendo onde Ele vai me levar Amanhã E sabendo Aonde eu vou chegar No futuro Se eu continuar A obedecê-lo Muitas vezes A gente impede O mover Do Espírito Santo O trabalhar Do Espírito Santo Por falta de paciência Querido Quando Deus olha Para você Ele não te define Pelos seus erros Você está em Cristo Jesus Você é filho Quantas vezes A Bíblia nos chama A ser coisas Que a gente ainda não é Ser de santos Porque eu sou santo Eu não sei você Mas eu não sou santo Santificado Amém Estou sendo santificado Amém Quantas vezes A Bíblia nos chama De filhos Quando na verdade Eu me comporto Como um inimigo Como um rebelde Se a gente está em Cristo Deus não vê a gente Conforme os nossos erros Mas ele vê a gente Conforme o trabalhar dele O propósito dele Para a nossa vida Para a gente ser produtivo E operante A gente tem que entender Que O plano de Deus Não é a gente ficar trabalhando Numa bonequinha E aí você ter lá Seu domínio próprio Está perfeitinho Aí eu vou trabalhar Em outra coisa O propósito de Deus É a gente sim Suar Sangrar No trabalhar por ele No trabalhar Para ele Mas deixar o Espírito Santo Trabalhar em nós Deixar Que o Espírito Santo Regue As nossas raízes Deixar Que o Espírito Santo Derrame A água do céu Sobre nós Deixar Que a luz Que é Jesus Cristo Brilha em nossas vidas Para que a gente Possa crescer Como árvore Sólida Frutífera Se a gente quer ser Produtivo E operante A gente precisa entender Que todas essas coisas Que Deus Quer trabalhar em nós Que o Espírito Santo Venha adicionar em nós A piedade A virtude O domínio próprio Que eu não sei se você percebeu São coisas que Fazem a gente Parecer um pouquinho mais Com Jesus Cristo Porque qual o propósito É que quando as pessoas Olhem para nós Elas vejam A natureza divina Elas vejam Cristo Todas essas coisas A piedade A virtude Conhecimento O domínio próprio Fazem de nós Um pouco mais Parecidos com Cristo Mas se a gente Quer ser produtivo E operante A gente precisa Entender Que é Deus Que faz a obra E a gente precisa Aprender A descansar Nele E eu não quero ser Eu não quero É difícil você falar Descansa Porque você Se você é igual eu Às vezes você fala Não, eu vou descansar Beleza Eu vou para o meu quarto Vou deitar Não vou levantar Nunca mais Eu vou pedir só comida Online E estou tranquilo Porque às vezes As pessoas Não interpretam De jeito mais Descansa Em Deus E às vezes O nosso descansar Em Deus É trabalhar Como a gente Nunca trabalhou Antes na vida Se você É vagabundo Igual eu Vai trabalhar Se você Já é Trabalhador demais E está Insatisfeito Com aquilo Que está acontecendo Na sua vida Porque você acha Que você já deveria Estar em outro lugar Em outro nível Descansa Porque é Deus Que faz a obra E o propósito Dele Para as nossas vidas É que sejamos Produtivos E operantes E a boa obra Que Deus começou Ele vai cumprir Amém Vamos fechar Nossos olhos Abaixar Nossas cabeças Deus Queremos ser Produtivos E operantes Queremos Senhor Confiar No teu poder Divino Que trabalha Em nós Que nos molda Nos transforma Para tua glória E o teu louvor Queremos confiar Que o Espírito Santo Vem trabalhar Em nós E regar As nossas raízes E brilhar A luz de Cristo Em nós Para que possamos Crescer Como árvores Alicerçadas Em ti Deus Que possamos Dar frutos Que possamos Trazer Quando temos Quando temos Que descansar Para que o teu nome Senhor Seja glorificado Para que vidas Aqui em Springfield E em toda Massachusetts Em toda América Em todo mundo Possam saber Que o Senhor É Deus Faz de nós Senhor Por favor Produtivos E operantes Somos Seus servos Nos colocamos A sua disposição Trabalha em nós Espírito Santo Para que possamos Ser mais Como Cristo Que possamos Espalhar A mensagem Da salvação De Cristo Jesus Oramos Pedindo isso Em nome do teu Filho Jesus Amém Deus Gostaria de convidá-los Mais uma vez A cantar Eu vou construir Minha vida em ti Se a gente Se a gente Se a gente quer Ser parecido Com Cristo A gente precisa Estar alicerçado Nele E ao cantarmos Então Eu vou construir Estaremos encerrando O nosso culto Muito obrigado A todos vocês Que vieram Muito obrigado A todos vocês Que estão Assistindo online Que Deus Abençoe vocês Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu Fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser Abalado Abalado Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu Fundamento Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser Abalado Não vou ser abalado Abalado Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu Fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser abalado Eu vou ser abalado